E ae estilo do funk, cê é louco em cachorreira Acelerado sem dom, to-to-to-to, na fuga é o faraó O faraó tá de R, o faraó tá de R, o faraó tá de R Malu, maluqueixo, 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 maluqueixo Porque o faraó já virou foi o vilão, to-to-to-to, acelerado sem dom, to-to-to-to Na fuga é o faraó Tó, 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 tó Acelerando sem... Tó, 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 tó Na fuga é o faraó O faraó tá de R O faraó tá de R Tá, 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 tá travado andando de moto Vem do Egito, faz um bolão É o passe do faraó, não é o passinho do robo Não é o passinho do robo Deixa o faraó dar um jeito na quebrada Que ele tá comigo E nós é vilão O faraó tá de R O faraó tá de R Tá tocando piano com a mão no guidão Porque o faraó já virou o vilão Tó, tó, tó Acelerando sem... Tó, 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 tó Na fuga é o faraó Tó, 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 tó Acelerando sem... Tó, 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 tó Na fuga é o faraó O faraó tá de R O faraó tá de R Tó, 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 tó O faraó tá travado andando de moto Vem do Egito faz um bolão É o passe do faraó, não é o passinho do robo Não é o passinho do robo Tó, 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 tó Obrigado.